Olá a todos, estou aqui no local da Cruz do Aviador, município de General Carneiro. Já irei falar alguns detalhes sobre esse monumento. Vou só se localizar aqui, essa aqui é uma estrada rural existente no município de General Carneiro. Ali do lado é a rodovia transbrasiliana BR 153, localidade de General Carneiro. E aqui do lado é o rio jangado, vou tentar mostrar aqui. Não sei se vai dar para ver. Não vai dar para visualizar o rio jangado, mas dá para ver a carreta lá atrás ali passando. Ali é a rodovia BR 153. Vai passar novamente lá. Olha a carreta subindo. Então ali é a rodovia transbrasiliana. E aqui é a Cruz do Aviador. Foi exatamente neste local que o patrono da aviação do exército brasileiro faleceu. Em 1915. Mais precisamente no dia 1º de março de 1915. Estarei repassando as informações de cabeça. Pelos meus conhecimentos que eu estudei. Não tenho nenhuma colinha, nunca ando com colinha junto. Mas vou estar repassando alguns conhecimentos que eu pesquisei antes de vir aqui no local. Pesquisei na internet sobre esse monumento aqui. Então é o seguinte. Devido a Guerra do Contestado, que foi um conflito armado originado pela construção da Estrada de Féu São Paulo-Rio Grande. Ocorreu a Guerra do Contestado. E entre os anos de 1912 a 1916. Essa guerra aqui ocorreu na região de Porto União. União da Vitória, Irani. E com a missão de auxiliar os combatentes terrestres, foi designado ao então primeiro tenente, o capitão José Kirk. Para que ele utilizasse o avião como uma forma de averiguar via aérea como que estava a situação local. dos combatentes, dos fanáticos, como eram conhecidas as pessoas que combateram, entraram em combate na Guerra do Contestado. Então eles utilizaram a aviação para auxiliar na guerra. Então, no dia 1º de março de 1915, ocorreu esse acidente aqui com o então, na época, primeiro tenente. Capitão José Kirk. Ele saiu lá do Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho da história, pelo que eu me lembro de cabeça. O capitão José Kirk, ele nasceu no dia 25 de março de 1891, se não me engano. Eu até vou tentar dar uma olhada aqui. Perdão. Ele nasceu dia 21, 25 de março. Foi em março de 1874. Está ali. Ele faleceu com 41 anos. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro. Ele foi fazer o curso de aviação na França, na época. E ele se tornou o primeiro homem a voar na aviação do exército. E ele ajudou a fundar também a escola de aviação do exército. Ele foi o primeiro oficial da aviação. Então, ele é considerado o patrono da aviação do exército. E foi a primeira pessoa a morrer em combate aéreo. Tanto no Brasil, quanto na América do Sul. E foi exatamente nesse local que caiu o avião dele. Esse monumento aqui foi criado em 1980 pela prefeitura de General Carneiro. E essa placa aqui foi feita pelo exército. Já nos anos 2000, se não me engano. 2004, se não me engano. Mas vou estar filmando agora um pouco sobre o local. Então, nesse local caiu o avião pilotado pelo oficial do exército. O tenente... Na verdade, ele era o primeiro tenente na época. Daí, após a morte, ele foi nomeado capitão. Após a morte dele. No momento em que ele faleceu, ele era o primeiro tenente. O Ricardo João Kirk. Então, ele nasceu em março de 1874. E faleceu em 1915, durante a Guerra do Contestado. Que voava para participar do ataque contra o Reduto de Santa Maria. Na Guerra do Contestado. É o que eles colocaram como 1913. Mas, se for observar nos livros, pelo meu conhecimento, iniciou em 1912. O senhor Ricardo Paul e o senhor Miguel Tchaikovsky resgataram o corpo sem vida do aviador. Entalharam em uma cruz em madeira. A inscrição. Aqui faleceu de desastre o aviador Ricardo Kirkin. Primeiro de março de 1915. O tenente Ricardo João Kirkin foi promovido post-mortem ao posto de capitão. Ah, isso aqui eu comentei... Eu comentei durante o vídeo. O corpo dele foi levado de carroça, então. Até, na verdade, quem foi a responsável pelo funeral, tudo. Foi a Capela Nossa Senhora das Vitórias, Igreja Matriz de Porto União. Aí, o corpo dele foi levado lá para Rio de Janeiro. Isso aqui que eu estou falando agora é pelo que eu estudei. Pelo que eu vi semana passada. O corpo dele, então, inicialmente foi levado lá para o Rio de Janeiro. E foi sepultado em frente ao corpo de Santos Dumont. Que foi a pessoa que projetou o primeiro avião do mundo, o 14 Bis. E daí, mais tarde, se não me engano, em 1975. Não sei bem ao certo o ano. Mas, posteriormente, o corpo... Os restos mortais do Capitão Kirk, ele foi levado... Eles tiraram de Rio de Janeiro e levaram para São Paulo. É... Num local lá de exército. Onde eles usam para treinamento dos militares de aviação. Eles falaram que lá em São Paulo... O memorial deles seria mais... Seria mais destacado, no caso, do que em Rio de Janeiro. Aqui também tem mais uma placa. Essas placas em bronze, quem colocou foi o exército. O monumento, quem criou foi a Prefeitura de General Carneiro. E quem fez essas placas em bronze foi o exército. Então, aqui, General Carneiro, Cláudio 44. Aqui, em 1º de março de 2015. As autoridades civis e militares comemoram... Os 100 anos da morte do bravo... Capitão José Ricardo João Kirk. Patrono da aviação do exército. Junto ao monumento cruzo-aviador. Dirigido em sua homenagem. Aqui está o nome do comandante da aviação do exército. Outra coisa que eu quero destacar. Anualmente, o exército brasileiro faz uma homenagem ao capitão. Então, o pessoal se deslocam lá do batalhão. Do 5º Batalhão de Engenharia e Combatebilidade de Porto União. Eles se deslocam aqui e fazem uma cerimônia. Homenageando o capitão José Kirk. Eu vou filmar agora. Vou parar de falar um pouquinho. E vou tentar filmar o local aqui. Melhor. Eu mais falei do que apresentei o local. Aqui eu só estacionei a moto porque não tem onde estacionar ali. Caso venha algum veículo para não estar atrapalhando. E aqui nessa parte, ela é empedrada. É onde o pessoal faz as cerimônias ao capitão Kirk. A data de filmagem hoje, dia 1º de maio de 2024. Está meio abandonado aqui o local. Mato meio alto. Mas essa aqui é a santuária do monumento. A cor do exército, cor azul. A cor do exército brasileiro, azul e branco. Vou apresentar os detalhes agora. Tem um piso. Cimento bruto. Aí foi feito em relevo. Uma... Um formato de avião. No caso, sinalizando ou homenageando o patrônio da aviação do exército. O mato está bem... Bem alto aí. Aqui do lado é uma estrada. Certamente, algum popular que mora ali. Pelo Google Maps, eu vi que tinha uma... Tinha deixado uma coroa do exército aqui. Aparentemente, eles retiraram. Mara aqui por trás. Tinha deixado uma coroa do exército. 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 Para essa operação O João Kirk O primeiro tenente João Kirk Ele foi convocado pelo Não me lembro qual que era o grau Do oficial Que pegou e convidou ele a participar Mas era setembrino Acho que era general setembrino Aí tanto é que o avião Que o Ricardo Kirk Estava utilizando durante A operação que culminou Na morte dele Tinha o nome no caso De setembrino O apelido de setembrino Agora durante a gravação Eu me lembrei Importante citar também Aqui é a estrada local Ali é o rio Jangada Atrás do via BR-153 Estamos na proximidade Do município de General Carneiro Cerca de 4 km No caso do centro Aqui já é território De General Carneiro Mas a aproximação Proximidade do centro Do município é uns 4 km Beleza pessoal É isso aí Fica aí A filmagem do local Do município de General Carneiro